José Rodrigues de Oliveira Neto, conhecido como Palito, foi preso pela polícia civil na região sul de Terezina. Ele é suspeito de participar do assassinato do sargento do Exército, Burandai Andrade Silva, de 42 anos. Segundo a polícia, José é o mentor intelectual do crime que aconteceu em abril deste ano em um bar no Parque Piauí. Palito estava com um compasso em uma moto e teria efetuado disparos contra o sargento após ele tentar impedir um assalto no estabelecimento. Durante as investigações realizadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ficou constatado que os mesmos suspeitos de matarem o sargento do Exército estavam praticando outros crimes na região. Naquela mesma noite, nós notamos que algumas pessoas comunicaram que haviam sido vítimas de roubo, tanto durante o dia como durante a noite. inclusive minutos antes do roubo que resultou na morte do seu Burandai. E após a reunião dessas informações e após as compilações, nós verificamos que essa série de roubos estava sendo praticada pelos mesmos indivíduos. E a parte de análise de câmeras de vigilância e outras técnicas investigativas, nós constatamos que, de fato, aquelas pessoas que estavam assaltando, que estavam fazendo aquela série de roubos, eram as mesmas pessoas que haviam assassinado o seu Burandai. E após a produção desse arcabouço probatório, nós encaminhamos essas informações ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público, entenderam que, de fato, as provas eram suficientes para que esse indivíduo que foi preso hoje, ele ficasse preso no decorrer do processo. É importante ressaltar que se trata de crime de latrocínio. As investigações apontaram ainda que José foi acusado de matar o advogado Osíris de Castro Machado Neto, de 28 anos. O crime aconteceu em 2018, também na zona sul da capital. O advogado tentou escapar de um assalto no bairro Saci quando foi atingido por dois disparos de arma de fogo. Esse mesmo indivíduo que foi preso hoje, ele estava preso em decorrência da morte do advogado. E quatro anos depois, ele voltou novamente a praticar o mesmo crime. Na morte do advogado, foi ele quem forneceu também o veículo usado no crime. E agora, novamente, ele aparece no outro latrocínio, também fornecendo o veículo utilizado pelo crime.